Nossa live irá iniciar em alguns segundos, deixem todos os pedidos nos comentários. Nossa live irá iniciar em alguns segundos, deixem todos os pedidos nos comentários. Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 23 a 30 de junho de 2020. São João para sua proteção e milagres, amém. Intenções Assim seja, amém. Oração Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria. Cure, Senhor, as nossas enfermidades. Dê a cada um o entendimento da Tua Palavra. Abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos. Cuida dos seus lares e famílios, cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração a São João Batista, para receber uma graça urgente. Glorioso São João Batista E pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como o Mestre, e apontando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alcançai-nos a graça de darmos, também nós, testemunho da verdade e selá-lo até, se preciso for, com o próprio sangue, como fizestes vós, degolado iniquamente por ordem de um rei cruel e sensual, cujos desmandos e caprichos havias justamente denunciado. Alcançai com urgência a graça que tanto necessito. Abençoai todos os que vos invocam, e fazei que aqui florençam todas as virtudes que praticastes em vida, para que, verdadeiramente animados do vosso espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. São João Batista Abençoai 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 interior e minha paixão, enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade, assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre, assim seja. Amém. Benção Diária O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, amém. Dentro de nós, para nos conservar, amém. À frente de nós, para nos guiar, amém. Atrás de nós, para nos guardar, amém. Sobre nós, para nos abençoar, amém. Ele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos, amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Irmãs e irmãos, juntos em oração somos mais fortes, reze conosco a oração da noite, hoje às 18 horas, que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro, que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre, assim seja, amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre, amém. Nossa live terminou, deixe seu like, se inscreva, e se torne membro da família canal Orações Espiritualistas nos ajudando a levar nossas orações a todos que precisam. Amém. 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 Amém.